A paz do Senhor, igreja! Hoje é um dia muito especial, hoje é o dia que o Senhor reservou para o nascimento do nosso querido pastor Sidney e nós estamos aqui no Espírito Santo muito felizes porque sabemos que hoje ele está no lugar onde Deus o chamou para estar e uma vida sem propósito ela é uma vida vazia e hoje nós sabemos que o pastor tem cumprido o chamado do Senhor para a vida dele e não há nada melhor para a gente fazer do que a gente gastar a nossa vida, a vida que Deus nos deu a serviço do Pai então hoje amor eu queria dizer que eu sou muito feliz de ter você na minha vida eu sou muito grata ao Senhor por ter você como meu esposo, como pai dos meus filhos e quero te desejar um feliz aniversário eu sei que seu dia foi cheio de surpresas, eu já sabia, mas não podia contar mas queria dizer que você é muito amado, muito querido nós te respeitamos, desejamos o melhor dessa terra desejamos que o Senhor te abençoe abundantemente que você continue crescendo em conhecimento e sabedoria do Senhor e que Ele venha caminhar com você não só até agora, mas continue te dando sonho e projetos e que tudo aquilo que você tocar venha ser abençoado pelo Senhor nós te amamos te desejamos um feliz resto de dia e parabéns pelo seu aniversário, eu te amo feliz aniversário Pai, que Deus te abençoe feliz aniversário Pai, que Deus te abençoe e que Deus te abençoe Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto